E olha, em alusão ao 30 de setembro, a loja maçônica Jax Demolay realizou mais uma edição do tradicional Baile da Liberdade. O evento aconteceu na véspera do feriado municipal, reunindo membros de várias lojas maçônicas de Mossoró. Foi a 19ª edição do Baile que destaca também a importante participação da maçonaria na libertação dos escravizados em 1883. Por que o tema deste ano, a 19ª edição, é Boteco? De onde surgiu essa ideia? Na verdade, essa... Boa noite, primeiro dia, boa noite. Obrigado por estarem conosco. O nosso pensamento foi quebrar aquele excesso de formalidade que os bailes maçônicos têm. Então, este ano, nós também inovamos, nós trouxemos para dentro da comissão da festa o Clube de Samaritanas, Cosma Bella, o Clube de Samaritanas da nossa loja. Então, a comissão da festa, além de ter os maçônicos também, teve este ano, tem este ano, as nossas esposas, nossas cunhadas. A loja Jacques de Molay completa 26 anos neste ano de 2023. E nada melhor do que comemorar com a noite especial, a 19ª edição do Baile da Liberdade, um dos eventos mais tradicionais da maçonaria mossoróense. Nós tivemos uma participação muito ativa, fomos nós que tivemos a ideia do Boteco, levamos para os maçons, foram plenamente aceitas. Essa parte social e filantrópica da loja é toda com a gente, com o Clube de Samaritanas. Então, a mulher tem uma participação muito importante. Quem me incentivou foi o meu padrasto, Samuel, que na época dele ele já era de Molay. Então, você vê que a ordem de Molay já faz muito tempo. Então, ele já me incentivou e me fez entrar na ordem. E é algo que eu levo para a vida, sabe? Eu não me arrependo e é algo que realmente eu sou completamente apaixonado pela ordem. O Baile da Liberdade é promovido pela loja maçônica Jacques de Molay e realizado anualmente como uma forma de confraternização entre os irmãos e pessoas próximas à maçonaria mossoróense. O evento é importante porque reforça o compromisso da maçonaria brasileira e potiguar com o grande tema que é a liberdade. Mossoró, a terra da liberdade, agora no 30 de setembro. E nós aqui comemoramos o Baile da Liberdade, realçando esse caráter libertário que a história da maçonaria sempre teve, considerando que foram nas lojas maçônicas que começaram as primeiras iniciativas para a abolição dos escravos em Mossoró. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL